Homem-Aranha Sem Volta para Casa foi o único filme solo do MCU a quase cruzar a marca de 2 bilhões de dólares. E teria feito muito mais do que isso se o filme tivesse sido lançado na China. Enquanto o filme se beneficiou com o retorno de personagens de franquias anteriores do Homem-Aranha, Tom Holland fez um trabalho fenomenal e o ator foi apelidado por muitos como Homem-Aranha Ideal. E com certeza há alguma verdade nessas afirmações, pois Tom acerta com as brincadeiras do Homem-Aranha e com a estranheza de Peter Parker. Dito isso, eu acredito que o melhor de Tom Holland como Homem-Aranha ainda está por vir, não é? O astro Tom Holland expressou a sua inveja do traje que é facilmente rasgado do Homem-Aranha de Tobey Maguire, desejando um retrato mais realista das vulnerabilidades do Homem-Aranha refletidas em seu traje. O próximo Homem-Aranha 4 do MCU poderia mergulhar na dependência recém-descoberta do Peter Parker de Tom Holland, apresentando trajes caseiros mais frágeis. Os trajes que são facilmente rasgados e substituídos do Homem-Aranha são uma representação clara de sua natureza realista. Isso tanto nos quadrinhos quanto na trilogia de Sondheim. O Homem-Aranha de Tom Holland pode enfrentar o Venom em Homem-Aranha 4 do MCU após as configurações de Homem-Aranha sem volta para casa. Uma arte sombria sugere que o Peter Parker de Holland será consumido pelo simbionte Venom na próxima aventura do Cabeça de Teia no MCU. O Homem-Aranha poderia até enfrentar o Rei do Crime em Homem-Aranha 4, mas o Venom é o vilão perfeito para o próximo projeto da Marvel envolvendo o nosso querido Escalador de Paredes. Em uma entrevista recente ao Deadline, Tom Holland foi questionado se poderia fornecer uma nova atualização sobre Homem-Aranha 4, já que as filmagens ainda não começaram. Embora não pudesse fornecer spoilers ou data de início da produção, Holland compartilhou seu entusiasmo por estar envolvido em Homem-Aranha 4 do ponto de vista criativo. Quem diria que veríamos chegar o dia do Tom dar uma entrevista sem soltar o spoilerzinho sequer? O Menino-Aranha tá mudado, não é? Em entrevista, Zendaya discutiu recentemente como as carreiras dela e de Tom Holland foram afetadas por Homem-Aranha de volta ao lar. Zendaya mencionou que embora sua carreira já estivesse em andamento, Holland teve um grande salto inicial desde a sua primeira apresentação solo no MCU. E Zendaya revelou como Tom lidou com a sua nova fama. Éramos ambos muito, muito jovens, mas a minha carreira já estava indo bem, mas a dele mudou da noite para o dia. Em um dia, você é uma criança e está no bar com seus amigos, e no dia seguinte, você é o spoiler, cara. Eu definitivamente vi a vida dele mudar na frente dele, mas ele lidou com isso muito bem. O astro Tom Holland sugeriu anteriormente que não gostaria de continuar interpretando o Homem-Aranha aos 30 anos de idade. Holland disse que quer ver a estreia de um novo Homem-Aranha em Homem-Aranha 4 da Marvel Studios. Homem-Aranha 4 pode ser um ótimo momento para a saída de Holland do MCU, embora haja muitas histórias do Homem-Aranha para serem contadas. Mas acredito que Tom deu apenas um pequeno spoiler sobre a introdução de Miles Morales no MCU, que talvez assumiria o seu lugar após o final da nova trilogia do Cabeça de Teia. Mas comenta aí o que você acha, se gostou do vídeo, não esquece do like.